Não pula, eu nunca te quero Contigo que estamos nós em paz com harmonia e amor E sempre se és pra nós, a mãe que eu fio da seu valor Não pula minha paixão, não pula no coração Não pula no peito meu, não pula, sou filho de Deus Vamos cantar juntos? Não pula, terra linda, maravilhosa, gente bela e orgulhosa Nós cantamos pelo encanto, lendo o tempo Não pula, você cresce, ser em frente, com seu nome é lente Neste canto nós cantamos pelo encanto Não pula, o teu encanto é a razão que nos espanto Não pula, terra linda, maravilhosa, gente bela e orgulhosa Nós cantamos pelo encanto, lendo o tempo Não pula, você cresce, ser em frente, com seu nome é lente Não pula, não pula, você cresce, ser em frente, com seu nome é Lmain E Deus te doa o duplicado Na pula tu podes ver Unidos um dia nós vamos vencer Possível arrequecer-nos na fome E nos moleta A sede que se oferece Unidos um dia a vitória aparece Na pula confia, acredito Nos desejos dos filhos teus Na luta o combate a floreça Vamos nós transformar a natureza Olhendo o nosso suor Frutos para o futuro melhor Na pula minha paixão Na pula meu coração Esperança de um dia avancer O seio da gente começa a crescer Cresço o orgulho na rua Olhando o lado da bandeira Carregando-a na pula profeta E nosso amigo, além da bandeira Não é? Não é? 5 5 5 6 5 6 7 Não vou lá, terra linda, maravilhosa, gente bela e gloriosa. Nós cantamos pelo entanto, aleco e vento. Não vou lá, você cresce sem enfrente, com seu nome valente. Neste canto, nós cantamos pelo entanto, aleco e vento. Não vou lá, o teu encanto e a razão e o nosso espanto. Não vou lá, terra linda, maravilhosa, gente bela e gloriosa. Nós cantamos pelo entanto, aleco e vento. Não vou lá, você cresce sem enfrente, com seu nome valente. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima.